Música Terceiro prêmio do Caju Cap, um Renault Kui de 0 km e a nossa caravana está aqui ó, a margem da BR-101. Viemos conhecer o Eduardo, esse mecânico há mais de 30 anos. Ele é especialista em consertar molas, embrenhagem, suspensão, ama o que faz. E detalhe, é a segunda vez que esse mecânico de sucesso é contemplado no Caju Cap. Olha só, aqui ele! Eduardo, você, segunda vez que é contemplado no Caju Cap? Com certeza, segunda vez e peço a todos que acreditem, comprem. É a segunda vez que eu sou contemplado e digo a vocês, vou chegar no quarto prêmio com certeza. Quem sabe ainda esse ano. E aqui do meu lado, a simpática Aninha, promotora pé quente do Caju Cap. Está balançando o bônus dela de 150 reais, porque com o Caju Cap é assim, promotor também ganha, né Aninha? É sim. Você é pé quente? Sou pé quente, já fiz 10 ganhadores. Passe na churrascaria do Astro, que estarei lá todos os dias. Adquira seu Caju Cap e você pode ser o próximo ganhador. Música 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 Música